A redução de 80% do IPI, o imposto para produtos industrializados do setor de informática, que terminaria no final deste ano, foi prorrogado para até 2024. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Depois desse período, o desconto vai ser reduzido ano a ano, até ser extinto em 2029. A lei que determina a redução de impostos também obriga as empresas de informática a investir pelo menos 5% do faturamento anual no desenvolvimento do setor. De Brasília, Leandro Alarcon.